O que é mais? O que é mais? Cega para trás. Oi. Não sei se tá fazendo. Gente, esperar a todo mundo entrar. Eu fiz uma live pra mostrar uma coisa pra vocês. Porque hoje eu tô no meu dia de Se liga nisso. Vou passar por aqui, ó. Vem comigo. Isso porque a gente chegou ontem. Imagina se a gente estivesse aqui há mais tempo. Gente, ó. Ó esse banheiro. Ó esse banheiro. Ó a bagunça desse banheiro. Gente, o chão desse banheiro. Ó. Ó o nível. Ó esse banheiro. Eu não vi o jatão bagunceira. Muita gente. O Will. Vem tá maravilhoso. Saudade de você. Tô toda a praia pro Rio pra treinar aula contigo, viu? Mas gente. Olha que vergonha. Esse aqui. Olha. Tem roupa tudo quanto é lado. Aí a neire aqui vai arrumar tudinho. Só que amanhã vai tá tudo assim de novo. Ó. Ó a cama. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Eu confesso, é meu. Acabei de tirar. Mas eu acabei de tirar. Eu vou guardar. Aqui. Ó. Ó. Bruzinha que pega com a amiga emprestada e não guarda. Ó. Bruzinha que quis usar e não deu certo. Aí jogou aqui. A gente só... Leirei aqui hoje. Ó. Ó essa armada. Vocês são assim também? Vocês são assim? A gente tem um... Vários sapatos aqui. Isso eu confesso que fui eu. Eu confesso. Eu vou arrumar. Na verdade, boa parte também é minha. Aqui ó. Confesso. Também é meu. Ai gente, olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Não tá pronto ainda, mas eu tenho. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Quem que é ansioso? Eu não... Eu só fiz a live pra zoar mesmo. E se eu comer comida, é tudo meu. Porque eu sou aquela pessoa que come, né? Sim, mas... Mas tô vendo? Ai, Vita. Eu tô louca pra assistir, cara. Gente, o Vita é o diretor. O Instagram dele é o William Vita. Que dirigiu o Reflex. E ele fica me deixando ansiosa. Porque ele não me mostra as cenas. Na verdade, ninguém pode ver. Mas eu tô aqui ansiosa. Mas enfim, gente. Eu só fiz aqui pra vocês verem que eu vou ter meu dia de lerê. Mãe, eu vou arrumar. Tá? Não se envergonhe. Eu vou arrumar. Isso que a gente chegou ontem. E como amanhã a gente vai pro Ouro Preto, eu vou deixar tudo arrumadinho, né? Ou pelo menos... Queria brandar por aqui. E sobre a minha alimentação. Ontem eu chudei o balde e comi uma pizza. Mas gente, eu tô na minha alimentação maravilhosa. Tô aqui, ó. Letícia, não se preocupe. Porque ontem Letícia me mandou mensagem. É... Ah, mas Nadia, eu tô explanando aqui mesmo. Porque a... A Smith só joga na... Só me explanando, né? Agora é a minha vez. Eu adorei essa luz aqui da janela. Eu tô aqui quase colhada aqui na janela. Mas gente, eu tô aqui pelo meu 3G, então... Né? Vamos lá. Eu vou arrumar isso aqui. Talvez eu pense. De repente se enrola uma live mais tarde. O que vocês acham? Mais tarde, tipo, daqui a uma hora, né? Porque aí eu tenho que dar uma... Arrumadinha aqui. Eu tô muito feliz, porque eu não tenho nada pra assistir. Que nem Netflix. Mas é isso. Ó, o boneco eu achei aqui, ó. Pra vocês verem como a bagunça não é minha. Ó, olha o boneco eu achei. Mentira. A bagunça também é minha. Eu sou. Umi! Linda, beijo pra você. Isso. Ah, galera que tem fã clube. Entre em contato com a Carla, que a gente tá fazendo um grupo no WhatsApp. Que a gente vai fazer algumas promoções, uns sorteios. E eu não sei se as meninas já sortearam. Mas se não, sortearam, vamos sortear agora. Um borazinho aqui do... Pra vocês. Eu acho que vai ser um notícia de copo. Mas eu não sei ainda. Vou ver. É, habla espanhol. Que que é isso que é? Alô, te ou não hablo espanhol. Alô, um pouquinho de poropinho. Alô, muito mal. Que música legal, né? É porque, sabe o que aconteceu? A gente tem... A gente não, né? A Nath tem esse rádio aqui. E aí acabou a bateria. Só que a gente não tem entrada pra carregar. Eu não sei onde é que tá. Esse negócio dela. Eu queria carregar. Para de planar a surpresa. A Niki acabou... Ah, achei! A Niki tá falando que era uma surpresa. Eu achei que podia falar que era um boné. Não podia. Então, gente, ninguém sabe que é um boné, tá? Mas o sorteio dos fã clubes vai ser um boné. Eu tô amando esse povo. Ah, e falando isso, vai ter novidade nos grupos. Eu não sei se vocês já falaram, mas... A gente vai fazer um concurso de talentos com vocês. A gente tá um mês programando isso. Um mês programando. Mas se Deus quiser, vai sair. Essa semana que vem. Mas... É algo bem legal. Que vocês vão amar. É... Quem foi no Encontro das Madrinhas em São Paulo? Sentiu qual é a nossa pegada? A gente quer brincar mais com os fãs. A gente quer que vocês interajam entre vocês. E vai ser algo bem divertido. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu tô tomando esporra porque eu tô falando muita coisa aqui. Ha! Bah, Felicia. Gente... Ó, é muito desolando do chão. Tá pedido. Mentira, tá vendo? A Nathalie, ela vem com uma mala assim. Ela fala assim, tem um gásinho na sua mala? Pra que ir pra bagunçar a minha mala. Eu vou abrir. Aí eu comi um bombom da Nathalie. De vingança. Porque eu sou assim. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos ver o que que Nathalie Smith tem na bolsa. Eu tô assim. Eu tô querendo... Explanar. Pra ir mandar oi pra Portugal. Oi, Portugal! A gente queria muito ir pra Portugal. Eu falei com a Nathalie hoje sobre isso. Que eu queria ir pra lá. O que que temos aqui? Com certeza, a Nathalie roubou esse desodorante da minha bolsa. Porque ela nunca tem desodorante. O desodorante dela é esse aqui. Com certeza, então, ela roubou. Eu tô aqui, ó. Ficando mesmo, porque eu não sou obrigada. Um arco. Fiquei bem princesinha com ele. Uma carteira. Daqui a pouco a gente vai ver o que tem. É... B. 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 Olha como as coisas são. É meu. Eu comprei pra passar nos meus lábios. E tá na bolsa da Smith. Vou pegar de volta. Vou passar aqui, ó. Meus lábios logo. Eu não achei mais ele. Ela falou que era bom pros lábios. Mas eu acho que ela me enrolou. Que ela só falou isso... A comprar pra passar no rosto dela. Não gostei muito, não, mas... Fiquei meio que... Sei lá. É... Outro arco. Qual vocês preferem? Branco ou azul? Não tá dando muito aqui pra botar. Acho que o branco fica mais bonitinho, né? Gente, eu vou ficar tudo. Clareamento. Preciso fazer isso no meu dente. Ah, essa aqui... É a caixinha do aparelho da Nata. Só que ela nunca bota aqui. A caixinha dela é tão bonita. Bem mais bonita que o meu. E ela não guarda o aparelho nunca aqui. Ah, mais um clareamento. Talvez... Não, não tá vazio. Tem um pouquinho aqui, ó. Vocês preferiram o azul? Oi, Glau. Maravilhosa. Saudade de você. Carninha quer falar com você em breve. Não coloque limite em seu sonho. Coloque fé. Cara, que lindo. Olha que lindo. É a Nathalie. É tipo um desenho da Nathalie. Quem deu esse chaveiro pra ela? Pode dar um pra mim. Cadê? Mas achei lindo. Podia botar na minha chave. O que vocês acham? Que eu devo botar na minha mochila? Achei lindo. Quem acha que eu devo botar na minha mochila? Quem acha que eu devo pegar pra mim? From India. Ah, India. Saludos. O batom. Da MAC. Esse batom da MAC. Eu vou contar a história pra vocês. Porque hoje eu tô falando tudo. Esses batons... A Nathalie, ela junta a embalagem usada, que já acabou, pra trocar pro batom da MAC. E eu sou muito boazinha. Como eu não gosto muito de batom, eu queria até... E aí eu... É porque me mandaram mensagem no WhatsApp. E aí eu... Eu não uso batom, então eu dou minhas embalagens pra ela. E ela... Ela arrasa. Se eu não vou falar pra eu pegar pra mim, vou pegar pra mim o chaveiro. Quem deu pra nada, ele perdeu. Uma caneta. É sempre bom ter uma caneta, né? Sempre bom ter uma caneta. Vamos ter uma caneta. Dorflex. Dorflex. A Nathalie tá com o joelho roxo. Porque ela caiu na balada. Do RBD. Fala, gente, queremos ir à balada hoje. Alguém indica alguma balada legal? Na verdade, eu não sei porque que a Nathalie quer a balada. Ela nunca gosta de balada, mas ela tá bem animada a me deixar feliz. Deve ser porque eu deixei ela feliz. Proteínas. Cara de pau! O meu... Minha vitamina C. Eu tô falando... A Nathalie tá colocando minhas coisas. Eu tomei só uma. O resto eu não tomei mais. Com certeza. Vou tomar agora. Só não tem um copo. Será que tem copo no banheiro? Acho que não tem. Acho que não tem copo aqui. Mas essa vitamina C é minha. Você tá uma gracinha com essas tiaras. É da Nathalie que eu tô roubando. Ai, achei um copo, sabia? No banheiro. Sempre tem copo. Olha, eu bem leiga. Bem burra mesmo. Mas eu queria saber por que que tem copo no banheiro. Por que que não tem copo no banheiro dos hotéis? Vou tomar a minha vitamina C porque eu achei. Por isso que você vier pra Portugal, venha a Porto. Gente, eu quero muito pra Portugal. Ó, meninas, é minha assessoria. Vamos, vamos providenciar isso. Vamos ser rica pra gente ir pra Portugal. Anny, beijo, meu amor. Ih, tá arrasando com essa live, viu? Tá arrasando muito. Vocês são maravilhosos. Mas eu vou continuar aqui. Vou tomar só minha vitamina C. Que eu acabei de achar ela. Eu tô lendo o que vocês tão mandando, tá, gente? Eu não tô ignorando vocês, não. Eu tô... Tô lendo. Gente, tamo arrasando muito. Eu até printei aqui, ó. Mil pessoas na live. Se eu quiser fazer uma live pra bombar, não é bombar. Mas que bom. Ó, uma vitamina C. Ó, 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 ó. Aqui, Nathalie Smith. Eu comprei uma na farmácia pra você. Gente, eu tô chocada com essa bolsa da Nathalie. Parece Nárnia, sabe? Tem que esperar daquela fervidinha. É, seguimos. O que que tem na bolsa de Nathalie Smith? Ah, eu dei essa capa de óculos pra ela. Mas provavelmente não é óculos, porque eu comprei errado. E ela nunca vai trocar, cara de pau. É, na verdade, não tem nada na capa do óculos. Anunciei uma propagandinha da Fuel. Fuel patrocina a gente, por favor. Moedinhas. Moedinhas, que provavelmente vai pro cofino dela. Flávia Meirelles. Ah, eu tô morrendo de saudade do meu filho. Faz isso não, tô com muita saudade. Muita saudade, mas eu tô voltando pro Rio. A gente vai arrasar, tá? Achei um óculos. Esses óculos. Nathalie Smith, na balada. Meu 3G tá indo pro caralho. É... Não sei por que tem isso na mochila dela, mas é aquela coisa... Não é pra dar cheirinho isso. Tá, agora eu vou guardar isso aqui, só pra eu não confundir. Meu bem, pantalhão não, porque é meu. O chaveiro eu vou pegar pra mim. Meu Deus, eu adorante. Nossa, Nathalie Smith, tô pegando de volta, tá? Vamos ver o que tem na carteira de Nathalie Smith. Vários prints. Se prepara, eu tô amando. Só acho que a gente pode ficar só com um arco, né? Ai, gente, meus... Minha vitamina C. Gente, mas ninguém me explicou por que que tem copo no banheiro de hotel. Mano, ela não sabe nem pra que serve o esmagulho. Uai, gente, não fiz nada de errado. Só o copo do hotel ali que eu não entendi, mas serviu pra eu tomar isso aqui. Eu quero só pra conhecer você em Portugal. Gente, quero conhecer Portugal. Gente, não tô nada maravilhosa. Ficou assim, ó. Ai, minha bateria tá acabando. Vou tirar esse óculos, né? Porque ele não deu. Minha tosse alérgica tá voltando. Eu não tava tossindo. Já expliquei. Ai, não, não vi, Niki. Explica de novo, por favor. Tô olhando. Quando você tá explicando, eu tô abrindo a carteira da Nathalie pra ver o que tem. A carteira dela parece que tem uma senha, né? Porque é meio travada aqui. Não consigo abrir. Vai ter que apertar. Gente, não sei abrir a carteira. Abrir. O que que Nathalie Smith tem na carteira dela? Vamos ver. Pra lavar os dentes. Pra lavar os dentes? Pra fazer bochecha. Por que não faz com a mão assim, ó? Pra mim serviu pra tomar vitamina C. Temos o extrato bancário da caixa, mas aí eu acho invasivo. Não vou ver. Temos um bilhete único pra gente andar de busão no Rio de Janeiro. Ele é carioca. Temos. Uau! Temos um cartão Starbucks. Não sei pra que serve, porque eu não vou no Starbucks. Só vou quando a Niki quer. Ou quando a Nathalie quer. Minota. Prima e crush. Minha crush. Temos um bilhetinho. Vamos ver o bilhetinho. Tô meio invasiva, né? O que será que é esse papel? Tô meio amuzadinha. Não entendi nada, porque a letra não dá pra entender. Quero dizer que... Não, gente. É um recadinho de algum fono. Eu vou ler. Agora que eu vi, quero dizer que me inspira em você. Ver se quer alguma coisa. Vamos ser invasiva também. Temos um plano de saúde. Não vou mostrar muita coisa, mas o nome dela aqui, ó. Opa! Talvez sim. Nathalie Kate de Almeida. Unimed. Um beijo, Unimed. Uma vez no ano a gente tá lá. Temos uma coisinha aqui, ó. Que eu não sei o que é isso. É um garfinho. Gente, não tá aparecendo muitos comentários. Então, por isso que eu não tô lendo. Eu não sei o que tá acontecendo com o Instagram. Temos um RG. Que a Nathalie iria me mostrar. Mas, ó. Vamos tirar o RG de novo, querida. Gente, eu vou dar uma capinha pra Nathalie. Alguém tem uma capinha pra eu dar pra Nathalie? Olha. Ela vai matar. Ah, não vou mostrar isso, não. Temos o título e o CPF. Ai, nada muito interessante, mas valeu. Vamos fechar essa parte aqui da bolsa. A gente tá muito chiquinho, né? E vamos ver a parte da frente. Temos alguma coisa que eu não sei o que que é. Ah, e temos o ticket do Martinho da Vila, da peça do Vita. Maravilhoso. Temos o remédio nariz. Passagem. Oi, tio. Temos uma bombinha marcada de batom. Deixa eu fechar essa bombinha, né, Nathalie? Fechei. Já. Ela faz assim, ó. Eu quase morro. Tô aqui pegando o sol e vendo live. Maravilhosa, fofinha. Cara, eu nunca vi uma pessoa com tanta caneta quanto a Nathalie Smith. Temos a lente de Anaí, que eu ficava um pouco com medo. Mas agora, temos até a estrelinha da Anaí. Mas agora que ela tá morena, ela não parece a Anaí. Então, a lente tá linda. Um batom. Um batom. Você tá falando que eu tô achando mais coisas? Esse aqui é meu protetor labial. Essa parede também. Temos o passaporte da Nathalie. Que eu vou mostrar bem de longe, que ela vai querer matar. Oi. Nathalie Loura de Anaí. Bem aqui, assim, sabe? Pra não dar pra tirar print. Mais uma bombinha. Temos a chave de casa. Ai, que bonitinho esse chaveiro. Gostei. Um fone de ouvido que eu tinha perdido. Eu achei que eu tinha perdido, mas eu achei de volta. Uma moeda de um real que eu vou roubar pro Fluffy. Já roubei. Papel pra jogar fora. E uma chuchinha que prende muito o pulso. E que a Nathalie nunca usa. Então, é o que temos aqui na mochila da Nathalie. Puxiquei. Achei três coisas que são minhas. Obrigada. Tô pegando de volta. E é isso, gente. Talvez eu volte mais tarde. Ela já mostrou essa foto pra geral. Ah, já mostrou a carteira de trabalho? Eu fazei o passaporte, né? A carteira de trabalho. Mas eu não vou mostrar porque depois vai vazar com a minha foto ali no fundo. Ela vai ficar do lado que eu que mostrei. Mas já mostramos tudo que nós temos na bolsa de Nathalie Smith. Eu vou arrumar essa bagunça que ela deixou aqui. Pode dirigir pro encontro. E eu, como amiga, irei arrumar essa bagunça. Ah, o lençinho que ela tava desesperada que ela esqueceu aqui. O que que mais temos? Gente, que medo do que pode sair daqui. Brinco. Negócio de óculos. Você quer um papelzinho pra gente jogar fora? Olha, eu tô arrumando a bolsa dela, viu? E mais brincos. Não temos mais nada de interessante, né? Eu mostrei tudo. Vou mandar beijo pra vocês. Daqui a uma horinha, talvez eu volte. Vou ver como é que foi meu 3G. O que que eu gastei do meu 3G até agora. Mas temos novidade por aí, gente. Semana que vem as meninas vão estar vindo com várias novidades. A galera dos grupos internacionais. Já estamos traduzindo tudo pra vocês. Blau, obrigada. Traduziram tudo pra vocês. Blau, obrigado. E é isso. Sobre os bonés e a loja. Em breve estaremos falando sobre isso. Sobre The Strip. Provavelmente vamos gravar no final do ano, mas nada certo. Porque nós estamos indo atrás de estrutura pra ser uma coisa muito legal. A gente teve uma reunião agora com uma galera de São Paulo. E que eles falaram assim. Você quer fazer algo mais ou menos ou você quer fazer algo muito bom? Porque se você quiser algo mais ou menos, a gente começa a gravar mês que vem. Se você quer algo muito bom, vamos fazer uma estrutura. Eu falei, vamos fazer uma estrutura. E é isso, gente. Beijo pra vocês. E vocês vão arrumar aqui. Quem sabe daqui a uma horinha eu volto. Tchau, tchau, tchau.